Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Muito bem, pra você que acompanha a TV da Fronteira, a nossa equipe esteve presente na Câmara de Vereadores de Dino e Serqueira, onde conversamos com o presidente Claudio Miro Pavã, que comentou um pouquinho sobre o requerimento da última sessão, sobre a BR-163, também comentou sobre os festividades do final de semana. Acompanhe a seguir. Com certeza, boa tarde a todos. Hoje foi um dia importante na Câmara de Vereadores, 18ª sessão ordinária. Foi debatido aqui um requerimento onde pede a instalação de redutores de velocidade na BR-163 de acesso à nossa duana, antiga duana, e que atravessa o bairro Três Fronteiras. Então, aqui, eu também me coloquei favorável a esse requerimento, mas pedindo que esses redutores de velocidade sejam radares eletrônicos, e não quebra-molas, feito em cima da BR que está sendo construída. Uma BR de concreto, um trabalho de excelente qualidade, e não podemos construir em cima de uma BR assim, quebra-molas, sabendo que é um trânsito que vai acontecer ali, são de inúmeros caminhões, e esses, na maioria de suas vezes, passarão por ali carregados. Então, é importante que se tenhamos, na parte da população, dos nossos motoristas, bastante cuidado enquanto essa BR está em construção ali e seja finalizada. Muito importante também a solicitação dos acessos, e isto a população sabe que está sendo construído de forma manual, visto que a concretagem da pista, a máquina não consegue fazer o acesso. Então, esse acesso é feito de forma manual pelos servidores da empresa que ganhou essa licitação. Também quero comentar aqui os importantes acontecimentos que foram realizados neste final de semana. No sábado à tarde, a gente teve uma belíssima final do Campeonato Municipal de Futebol, onde se sagraram campeões aqui, duas equipes, uma da segunda divisão e da primeira divisão. Então, o divisor do Bairro Transfonteiras ficou campeão na primeira divisão, disputando com a ponte preta da linha Campinho. E também na primeira divisão, um jogo de extrema qualidade, atletas de alto nível fizeram uma final muito bonita. Aqui, o Universal da linha São Pedro Tobias contra a Harmonia da Maria Preta. Duas equipes que fizeram um jogo belíssimo. E de parabéns também aos árbitros dessas partidas, que souberam conduzir de forma muito eficiente essa final de campeonato. Mas é muito importante salientar aqui a educação dos jogadores que fizeram essa final. Mesmo um futebol muito disputado, mas levaram sempre o espírito esportivo. E futebol é esporte, é lazer, não é disputa, não é briga. Então, parabéns à equipe do Universal da São Pedro Tobias, que se sagrou campeão da primeira divisão no ano de 2024. Parabenizar aqui o Elton Santinho e toda a sua equipe, diretor do esporte, desde o Nícerqueira, que soube levar esse campeonato até o final de uma forma muito bem organizada. Então, parabenizar o divisor e a Ponte Preta da linha Campinho, que fizeram a final da segunda divisão e que no ano que vem estarão participando da primeira divisão do Campeonato Municipal de Junícerqueira. Parabenizar aqui o grupo de danças da linha Idamar, que no sábado à noite também fez uma excelente festa lá na formatura do grupo de danças. Muito bonito o evento. Parabenizar a linha Herveira pela excelente festa que fez ontem, durante o meio-dia, teve almoço lá, uma comunidade pequena, mas que soube fazer um almoço de extrema qualidade, muito bem servido, carne boa. Então, estão de parabéns a todo o pessoal da linha Herveira. E as professoras e a diretora e as professoras da comunidade da linha Bela Vista, que também organizaram uma festa lá para arrecadar fundos para a escola e que foi uma festa grandiosa. Então, estão todos de parabéns, nosso município sempre com inúmeras festas, diversão, futebol. E daqui uns dias já inicia um outro campeonato aí, que as equipes já estão se preparando e que futuramente, com certeza, toda a imprensa que vocês fazem essa divulgação e mostram o excelente futebol, o excelente esporte e várias modalidades do esporte de Juninho e Serqueira, é divulgada para outras regiões, graças ao excelente trabalho de todos vocês da imprensa aqui, que divulgam muito bem o nosso município. No mais, quero agradecer a todos os trabalhos e também desejar uma boa semana de trabalho a todos. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!